Oi, seus lindos e lindas do canal Vi Tendências! Tudo bom com vocês? Antes de tudo se inscreve no meu canal, ativa o sininho e segue lá no Instagram Vitoria Underline Andrade 21. Hoje eu vou mostrar para vocês os presentes que eu ganhei na minha festa de aniversário ontem. Vou mostrar para vocês. ...e um cropped da loja Pimenta Rosa. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto